E conforme chegamos cada vez mais perto da nova geração de consoles do Playstation 5 e do Xbox Series X, é claro que a gente vai ver algumas mudanças no mundo dos games. Seja com anúncios, seja com mudança de política, ou seja também com ações e também lucros de empresas que vão começar a se modificar cada vez mais. A gente já trouxe aqui na Central recentemente o caso do Xbox, que recentemente teve uma grande queda de 21%, e é claro, agora é a vez da Sony. Porque galera, quem fala com vocês é o Lion da Central, e agora eu e o Ayrton vamos passar para vocês essa novidade, que o Playstation teve uma grande queda de 25% em relação ao ano passado, e o motivo a gente já sabe, a mesma coisa que a gente trouxe no Xbox, é a nova geração de consoles que está chegando e fazendo o consumidor parar de gastar com videogames na expectativa de juntar e comprar a nova geração, não é mesmo, Letty? É, as empresas também de jogos estão segurando muitos anúncios, então tipo, você entrando hoje no Playstation, no Xbox, qual jogo lançamento você tem para comprar? Janeiro, fevereiro está muito fraco, as empresas estão adiando seus jogos também por causa dos novos consoles, então, é isso que a gente tem para hoje, né? É queda das empresas. Exato, costume isso que vai ficar assim por alguns tempinhos, até o lançamento da nova geração. A gente vai entender como que o Playstation 5 e o Xbox Series X estão modificando o mercado da Sony, mas antes de mais nada, eu só convido você a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho para não perder nada. E galera, o que aconteceu foi que recentemente a Sony liberou os dados de lucros e movimentações financeiras do período do último trimestre. E olha, em relação ao ano passado, a gente teve quedas de 20% e 25% devido ao período anterior. O que aconteceu foi que, segundo a Sony, as vendas de novos Playstation 4 apresentaram uma desaceleração devido ao Playstation 5. O relatório fiscal da empresa mostrou que o final de 2019 teve apenas 6.1 milhões de unidades Playstation vendidas atualmente. Isso mostra uma queda de 25% em relação ao ano passado e também marca o desempenho mais fraco do console desde o seu lançamento em 2013. Ou seja, estamos no pior momento do Playstation 4 e, cara, quando a gente parar para pensar, beleza, está no momento mais fraco. Mas ainda assim, no momento mais fraco, está vendendo 6.1 milhões de unidades de Playstation, ainda é muita coisa, né? Ainda é muito grande o Playstation no mundo inteiro. O Playstation a gente pode fazer uma comparação aqui com o Xbox, por exemplo. No vídeo passado eu disse que as pessoas devem estar agora na dúvida. Você que não tem um console, por exemplo, e quer comprar, você deve estar pensando, será que eu compro agora um console, um Xbox One normal, ou eu espero para comprar um novo Xbox Series X? E no caso do Xbox, a Microsoft vai continuar ainda mantendo os jogos que lançarem para o novo console também para essa geração. Só que no caso da Sony, é diferente. A Sony já disse que terá, sim, exclusivos de lançamento no Playstation 5, que não vai lançar para o Playstation 4. Então, assim, é uma coisa que agora você tem que parar para pensar. As pessoas devem estar se pensando, né? Pô, será que eu vou comprar um Play 4 ainda, sendo que vai lançar o 5 com novos jogos e eu vou acabar perdendo isso? O cara já deve estar economizando dinheiro, né? E aí acaba diminuindo as vendas dos consoles, acaba diminuindo a venda dos jogos, porque a galera tem que economizar. Porque, principalmente aqui no Brasil, a galera deve estar com os porquinhos aí cheios de moedas já, né? Porque para pagar 5 mil, 6 mil num console, velho, lembra do Play 3 a 8 mil no lançamento? Então, é complicado, velho. Não vai ser fácil, né? E como você falou, a galera do Xbox ainda vai ter uma opção, ainda vai querer escolher manter o Xbox One para aproveitar alguns jogos do lançamento do Series X. Mas, como você falou, o Playstation não vai ter opção. Se quiser jogar novos jogos, vai ter que comprar o Playstation 5. Vai ter alguns cross-gen, né? Tipo, o Ghost of Tsushima, o The Last of Us Part 2, mas os outros que ela não anunciou ainda, eu duvido que ela vai anunciar também para o Play 4. Exato. Então, a galera tinha que ficar preparada, né? Ainda falando em vendas de console, o total de vendas do Playstation 4 acabou de bater 108,9 milhões de unidades vendidas até 31 de dezembro de 2019. Ou seja, já venderam quase 109 milhões de Playstation 4 por todo o planeta. É muito console, né, cara? É muita coisa, né? É muita coisa mesmo. Até a gente estava vendo aqui antes, galera, o gráfico de vendas durante a geração do Playstation, e a gente vê que no começo ele vendeu 4.5 milhões, e ele faz uma escadinha, tá vendo? Ele faz uma escadinha até chegar em 2016, que ele vendeu quase 10 milhões naquele ano, e depois está tendo a queda, né? Então, sim, é muito console, apesar de estar em queda, ainda sim está vendendo bastante. Exato, ainda vende muito, ainda vende que nem água, na verdade, o Playstation. É engraçado ver esse ciclo de vida de consoles. Grande UD, né? É engraçado ver esse ciclo de vida de consoles, que é engraçado. A gente pensa que no lançamento é quando mais vai vender, todo mundo vai pegar o console no lançamento. Mas não é assim, galera. Na verdade, o lançamento, muitas vezes, é o período que a gente tem menos vendas. Porque o que acontece? O console vende no seu lançamento, mas ele está vendendo a um preço exorbitante. É que nem quando você vai comprar, sei lá, um iPhone ou um novo Samsung S10. No lançamento, ele vai estar uns 5, 7, 10 mil reais. Mas passa dois meses. 2K. Quatro meses. Seis meses. O preço cai pela metade, cai para um terço. E é a mesma coisa com consoles, não é mesmo? Conforme vai se passando os trimestres, o preço vai caindo, o mercado vai se moldando, e aí as pessoas vão comprando cada vez mais. Por quê? Vai ficando mais barato, vai ficando mais acessível, e também mais pessoas vão ficar sabendo do novo console. Então é engraçado ver que começou em 2013 lá com 4.5, depois 6.4, e aí a gente teve, no final de 2016, o ápice de vendas, com quase 10 milhões de Playstations sendo vendidos em 2016, no final do ano. Então assim, é muita coisa. E aí depois vai caindo, naturalmente. Então, esse momento que a gente está vendo agora, em 2019, que ele está vendendo só 6.10, né? Que é o menor desde 2013, e isso marca o fim do ciclo de vida de um console, que é quando ele começa a vender menos do que no seu lançamento, entendeu? É uma lógica padrão. Também acho bem interessante a gente prestar atenção que é sempre no final do ano que a gente tem o... Maior pico. O maior pico de vendas, exato. É sempre no quarter tree, né? Que seria nos trimestres relacionados a dezembro, novembro. É sempre na época do final do ano que vende mais... É holidays, né? Tanto é que os consoles agora vão lançar no holiday, que é no final do ano, pra galera dar de presente de Natal, né? Exato. É sempre na época de festas, de ano novo, de Natal, porque é principalmente lá na gringa, que lá eles têm pouquíssimos feriados, lá, é nesse momento mesmo que a galera decide investir em entretenimento, decide investir em videogame. Enquanto aqui no Brasil a gente tem um feriado por semana, basicamente, a gente tem feriado toda hora... Aqui ninguém trabalha, né? Enquanto não terminar o carnaval, não começou o ano, né? Exato. Não tem. Tá emendando. A gente tá emendando o ano novo, Natal, com o carnaval. Normal. Mas na gringa não tem essa. Os caras têm, tipo, três, quatro feriados nos Estados Unidos por ano. Então chega holidays, chega fim de ano, a galera aproveita pra investir em videogame. Então é por isso que a gente pode ver tanto esse pico de vendas, né? Quanto o investimento ao longo do ano inteiro. Então é muito interessante a gente aprender um pouco sobre financeiras, sobre estatísticas, vendo essas tabelas. Eu acho muito interessante mesmo essas tabelas de videogames. E vale citar também, Lai, que no começo da geração, quando você tem o lançamento do console, muita gente espera pra comprar, porque sempre rola deles atualizarem as versões dos consoles que vêm as primeiras com algum problema, né? Então a galera tem muito medo de comprar logo no lançamento, esperar review, né? Então tem isso também, né? E outra, e às vezes nem lança em todos os países. Às vezes é tipo, lança só na Ásia, depois só lança nos Estados Unidos, e depois chega nos outros países. Tem isso também. Não é todo mundo que consegue comprar no mesmo momento, né? Mas enfim. E não é só em consoles que a gente teve uma queda, viu? Vendas de softwares, ou seja, vendas de games, também caíram na plataforma do PlayStation. Elas caíram de 87,2 milhões, que estavam no final de 2018, pra 81 milhões no mesmo período de 2019. Ou seja, caiu aí mais ou menos uns 6 milhões, mais ou menos, de vendas de videogame. E claro, a gente perde pensar, putz, vendeu 6 milhões a menos. Mas é engraçado que, mesmo com essa queda, as vendas digitais cresceram. Elas cresceram de 37% de 2018, pra 49%. Ou seja, quase metade das vendas de videogames do PlayStation no ano passado foram digitais. Ou seja, a galera gastou menos, mas quem gastou, gastou digital. Isso mostra como tá crescendo muito a mídia digital. Hoje em dia, a mídia física tá cada vez mais perdendo o seu gás, não é mesmo? É, eu já cansei de falar aqui, né? Eu, por exemplo, acho que você também, né? Porque a gente compartilha até conta no PlayStation. A gente não tem jogo físico. A gente só joga digital. Quando a gente vai comprar, é tudo digital. Então, é uma tendência. Tanto é que a Microsoft até lançou um console aí sem leitor, só digital. Talvez a Sony possa fazer isso no futuro, quem sabe? É possível, tudo é possível aqui. E é um número pequeno ali, de 87 pra 81, mas a gente já vê aí, já percebe a queda na questão de lançamentos, né? E os lançamentos que a gente tem, muitos, inclusive aqui na Central a gente adora criticar quando o jogo vem cagado, ano passado, por exemplo, a gente teve um monte de jogo merda, né? E aí tá aqui o reflexo disso. Menos pessoas comprando, né? É um número pequeno, mas sim, tem. Sim, tem a queda, porque é aquela coisa, né? Vamos falar, a real, 2019 foi bem ruim quando a gente não teve videogames. Eu acho que no começo do ano a gente ainda teve mais uns jogos bons. A gente teve Resident Evil, Sekiro, Devil May Cry, Sekiro. Agora, foi chegando no final do ano, mano, foi uma desgraceira atrás da outra, né? Então, o mercado também, né? É que o COD sai no fim do ano, né? Aí dá uma salvada, né? É, o COD que vende que nem água no final do ano, mas olha, foi difícil 2019, foi difícil mesmo. Ainda falando em receita em geral, em arrecadação, o trimestre, o último trimestre de 2019, conseguiu arrecadar 632 bilhões de ienes. É ienes, galera, relaxa. Exato. Que isso daria mais ou menos uns 24 bilhões de reais, né? Isso é 20% a menos em relação a 2018. Isso é tanto por causa de consoles, quanto jogos, quanto mudanças de câmbio em geral. Ou seja, ao todo, a gente vê uma queda, em geral, de todo o sistema da Sony com videogame, todo o Playstation, em 20%. Engraçado, né, cara? Porque qual foi a queda da Xbox? 21%. Mano, a Playstation também é a mesma queda. Então, aquela coisa, não é uma empresa se dando mal, não é a outra empresa se dando bem, não. É uma coisa de mercado. Chega nessa época do ano, ambas caem igualmente. É engraçado. Porque tem a galera que vai vir aí e falar, não, mas o Playstation vendeu mais, o Playstation ganhou essa geração. Mas mesmo o Playstation vendendo mais que o Xbox, ele ainda assim tem a mesma porcentagem de queda. Tá todo mundo no mesmo barco agora. Tá todo mundo no mesmo barco, exatamente. Eu não vi ainda o da Nintendo, se já saiu, mas a Nintendo, pelo que eu vi, cresceu na questão de venda de consoles e a Nintendo não tá preparando um console de próxima geração. Então, o consumidor da Nintendo ainda tá investindo no Switch, né? O que acaba fazendo que a empresa não caia tanto de renda aí. Mas é, caiu quase a mesma coisa, né? Playstation 20 e Xbox 21. Então, tudo no mesmo barco. Acho muito legal, velho. Aquela coisa, não tem como escapar. Vai chegando na nova geração, não tem pra onde fugir. Exceto, como você falou, a Nintendo. Porque a Nintendo não compete. A Nintendo não bate de frente com o Playstation e com o Xbox. É um mercado totalmente diferente. Eles até falaram que não estão com medo do Playstation 5 e do Xbox Series X. Por quê? Porque eles não vão competir com eles. A Nintendo é outro setor, tá ligado? É a questão mais portátil, é você ter um console ali pra família, tem também a questão de exclusivos. exclusivos, o Nintendo sim é um console que vende por causa totalmente exclusivos, velho. O cara quer jogar um Mario, quer jogar um Zelda, é obrigado a comprar, né? E tanto é que vende muito esses jogos, né? É incrível. Exato. É uma coisa que a gente não vê acontecendo no Playstation e Xbox, né? Já é uma coisa mais... Quem tem a melhor capacidade? Quem tem os melhores serviços? Exato. Qual que é o melhor em geral? Então a gente tem uma competição entre os dois, uma coisa que a gente não vê no Switch, não é mesmo? E, ademais, também, a Sony, entretanto, falou que teve bastante sucesso em outra coisa, que é a questão de Playstation Plus. Tá tendo uma expectativa de aumento de lucro em 7% na divisão de novos usuários da Playstation Plus. Então, é a mesma coisa que a gente viu no Xbox. Subiu o Game Pass, né? A Xbox teve uma queda em um monte de coisa, mas subiu o Game Pass, que é a assinatura deles. Mesma coisa que no Playstation. A Sony teve uma queda, mas, em geral, aumentou em 7% o lucro da Playstation Plus, que é a assinatura deles. Então, assim, os dois estão idênticos, mano. Idênticos. E eu acho isso ótimo. Por que é bom estar idêntico? Por quê? Quando começar a próxima geração no final desse ano, os dois vão começar do zero, iguais. E aí vai ser uma competição justa. E aí vai ser aquela coisa do melhor console, do melhor serviço e dos melhores jogos. E aí eu mal posso esperar pra ver os resultados, pra ver o que vai acontecer, e como vai ser essa nova geração de consoles e de games, porque, na boa, mano, promete muito. Eu adoro quando a gente tem um novo ciclo de vida de consoles. É, um recomeço. Mano, eu fico muito hypado pra ver o que vai acontecer. É, eu acho que nessa geração vai ser muito mais parelho, velho. Essa geração a gente teve uma grande diferença, mas na próxima... É que o Xbox zoou ali no começo da geração, né? Mas depois ele se recuperou. Eu acho que agora as duas chegam juntas. Da mesma forma. Eu ouso dizer, inclusive, que o Xbox zoou a geração inteira, porque ele já começou errado com a questão da TV, 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 TV. Ele era mais fraco. E ao longo da geração, ele não foi lançando, tipo, jogos do caralho, assim. Jogos, uou, eu preciso ter esse jogo. Mas eu acho que o Phil Spencer arrumou a casa, tá ligado? Ele vai começar a geração com tudo. É isso. Eu acho que a Sony vai entrar com tudo, a próxima geração, e o Xbox também. Vai ser uma competição justa agora, entendeu? Eu acho. Porque enquanto o PlayStation estava trazendo um console com capacidade e com jogos fodas, que você vira e fala, porra, eu preciso jogar, e só tem isso no PlayStation, o Xbox não estava entregando esses jogos. Mas, ao longo da geração, o Phil Spencer foi lá, comprou um monte de estúdio, está investindo, está focando, e, cara, agora a grande premissa é que vai chegar o Series X com uma biblioteca fodida de jogos exclusivos fodas, né? E ainda tem o Game Pass. Então, assim, eu acho que, com certeza, agora vai chegar a nova geração e vai ser uma competição mais do que justa, vai ser o Xbox dando toda a sua força e o PlayStation também vai ter que mostrar as garras se ele quiser se manter na liderança. Porque, olha, na boa, o tio-tio Phil está chegando e eu acho que ele vai voltar agora com tudo para botar o Xbox e volta no topo, não é mesmo? E isso, quem ganha, somos nós. Exato. Porque a gente vai ter uma... Nós consumidores que... Exato, uma baita competição entre as duas e a gente aí talvez receba ótimos serviços. Com certeza, ótimos serviços, games incríveis e vamos ver essas empresas competindo pelo bolso dos gamers. Então, galera, tem muito para ficar hypado. E, na boa, agora que vocês estão cientes dos dados tanto da Microsoft quanto da Sony, eu pergunto para vocês. O que vocês acham do fim desse ciclo de vida dessa geração de consoles? Você ainda pretende comprar um console? Ou você pretende guardar e esperar para a próxima geração? Deixa a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que vocês pensam em relação a adquirir um novo console agora no fim desse ciclo. Beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.